Música E aí brothers, tudo bem? Eu sou o Zeraru trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez galera, tô aqui trazendo pra vocês Mais uma viagem que eu fiz Lá pra cidade de Cipó É, fica perto Entre Cipó e Navasuri E que torna aí de um Se eu não me engano Não sei se é um 100km ou um 5km Depende, depende Mas galera, eu fui pra lá Pra Conhecer um parque que tem lá Que é bem exótico Piscina, tem lugar pra criança Se divertir, galera lá Muito lindo demais, fica com o vídeo a seguir Mano, ó Esse espaço aqui até que é grande, sabe Dá pra fazer tudo Cachorro Cachorrinho Mano, aqui é engraçado que aqui tem uns Cadê o gancho? Nesse mundo dá pra... Ah, tá aqui, dois ganchinhos aqui Mas olha a ponte que tem ali, gente Meu Deus do céu, olha a ponte Dá pra fazer tudo aqui Meu Deus do céu, olha a ponte que tem ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu E aí A ponte que tem ali, gente Olha a ponte que tem ali, gente E aí Tá aqui, vamos lá Vamos lá Olha os peixes aqui Olha os peixes aqui O que é isso? 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 O que é isso?